Pô, Aguinaldo, eu quero saber de desgraça de namorada, rapaz, saber se é desgraça, eu tô preocupado com a desgraça do Vitória que tá indo pra Série C, fila da puta, sem falar, lembrar que hoje é dia de namorado, vai tomar no cu, rapaz, o grupo é desgraça de dia de namorado, fila da puta, a desgraça se fodendo aí, tomando gol com 30 segundos, desgraça, quase toma o outro gol com um minuto e meio, sua desgraça, e falando porra de presente pra namorada, rapaz, se foda você e as namoradas, as ex-namoradas, as mulheres, tudo tomando no cu, eu tô preocupado com o Vitória é desgraça.